Oi gente, e aí? Tudo bom com vocês? Estamos aqui de volta para a aula de hoje, certo? Gente, a aula que eu trouxe para vocês hoje é sobre a questão das estratégias argumentativas. Valena, por que é necessário a gente se falar? Por que é importante a questão das estratégias argumentativas? O que são as estratégias argumentativas? Gente, a gente tem que falar de duas coisas, tá? Quando você vai fazer a redação, a gente tem que falar de duas coisas basicamente. Ora a estratégia argumentativa, ora o repertório socioprodutivo, tá? Os dois, é basicamente a mesma coisa, é basicamente a mesma coisa. Valena, e por que é necessário usar esses recursos? Porque duas competências exigem que a gente use a dois e a três principalmente. Vamos lá, a dois, ela diz, aplicar conceitos das várias áreas de conhecimento sobre o tema abordado, respeitando o limite estrutural do texto dissertativo e argumentativo. Vamos lá, quando ele fala, quando ele diz, aplicar conceitos das várias áreas de conhecimento, quando ele traz essa expressão, ele quer que você apresente recursos, que você mostre, que você lê, que você tem informação, que você tem repertório, certo? E detalhe, a questão do repertório, a questão desses conceitos de água do saber, eles vão funcionar como sustentação do seu ponto de vista. A partir do momento que você apresenta a tese, que você defende, que você se posiciona perante aquele assunto, perante aquele ponto de vista, então você vai ter que apresentar recursos, você vai ter que apresentar justificativas que sustentem, que comprovem, que provem que aquilo realmente é um problema. Por exemplo, se eu falo de inefatividade da lei, é interessante que eu apresente um repertório socioprodutivo, uma área de um saber referente à lei, como por exemplo, a Constituição Federal, como por exemplo, uma lei específica que retrata sobre aquilo, porque ele vai funcionar como uma forma de comprovação. Entendeu a ideia? E tem que ser interessante que seja sobre o tema abordado, certo? Porque é onde você vai mostrar essa questão de projeto e teste, essa questão de coerência de ideia, de inelação de ideia, de elaboração de ideia, perante o que o tema prede, de uma maneira bem fundamentada, bem articulada, bem elaborada, ok? Isso respeitando o nível estrutural, que vai ser introdução, desenvolvimento e conclusão. Então, na introdução você tem que apresentar um, no desenvolvimento você tem que apresentar mais, e na conclusão você deve retomar, na conclusão você não apresente estratégia não, você retoma a estratégia citada, ok? A outra questão vem ainda da competência 3. A competência 3, ela diz, selecione, organize e relaçoe. Dados, fases, opiniões, informações e defesa do ponto de vista. Então, é como você vai, não só pegar esse repertório, mas de que forma você vai, que ideias, que estratégias, de que maneira, você vai articular aquela estratégia específica com a ideia do tema. É por isso, por exemplo, que eu falo direto para vocês, por exemplo, sala de aula, né? Eu já falei de verso 1, usem estratégias que estejam totalmente, diretamente, até, talvez, até pelo título do livro, por exemplo, da música, enfim, ele esteja totalmente relacionada à ideia do tema. Porque isso vai mostrar para o corretor uma ideia de inteligibilidade do texto, que o seu texto, ele é articulado, que o seu texto, ele é elaborado. É onde entra a questão lá, por exemplo, do projeto de texto, tá bom? Então, é nesse sentido aí que eu quero que vocês fundamentem a ideia de vocês, que eu quero que vocês organizem, façam uma argumentação nesse sentido aí, beleza? Vamos lá. O nosso primeiro slide, gente, ele vai falar, eu trouxe a ideia do passo a passo. O que é isso? Isso aqui está no manualzinho do Enem, tá? Está no manualzinho, você lê o manualzinho, você vai encontrar isso aqui, beleza? Vamos lá. Na realidade, você deve ir lá defender uma tese. Tese, tese é ponto de vista, é posicionamento. Se você vai ler, como é que eu construo a minha tese? A partir do momento que você lê os textos motivadores, certo? Você vai em cima de cada textos motivador, veja, gente, eu não estou falando para vocês copiarem os textos motivadores, ou vocês se prenderem somente ao que o textos motivador traz para vocês, não. De maneira alguma, eu não quero ir de maneira alguma. O que eu quero é que vocês pensem, que vocês vejam por esse lado. Ora, se tem quatro textos motivadores, se tem três textos motivadores, o tema é que eu tenho a minha linha do base. Se tem três textos motivadores específicos sobre aquilo, é porque a banca quer que eu faça referência àqueles textos motivadores. Não é que eu me prenda somente a eles. Mas ele quer que eu faça referência a eles, porque a própria proposta, a proposta de redação, ela diz, com base na construção do seu conhecimento e com os textos motivadores. Com base nos textos motivadores, é a partir dos conhecimentos que construíram a sua formação. Aí diz um texto, é a partir de um livro e por aí vai. Então, ele quer que você, não é que você se prenda, mas que você tenha referência, primeira, relacionada ao que o texto motivador está pedindo. Então, descubra o que é que cada textos motivador traz. Cada problemática vai formular a tua ideia de tese. É necessário que você faça isso para que haja essa organização de ideia. Aí ele diz, uma opinião a respeito do tema proposto, apoiado em argumentos consistentes. Esses argumentos consistentes vão ser as justificativas, vão ser os recursos que eu vou usar para a tese em algum ponto de vista. Ora, se eu uso como tese a questão da inefatividade da lei, olha até, inefatividade da lei, então é interessante que lá no meu desenvolvimento, eu apresente uma lei, certo? Referente àquela ideia do tema, porque eu comprovar que aquela lei, ela realmente não está sendo aplicada, que ela não está sendo perpicaz perante a problemática, é o que vai confirmar o meu posicionamento. Não é só eu dizer, ah, a lei é insuficiente. Sim, mas que lei é insuficiente? Como é que essa lei se mostra insuficiente? Como é que essa lei se mostra contraditória a que ela prega perante a problemática? Então é nesse sentido que eu quero que vocês pensem. Tá? Vamos lá. Estruturados com coerência e coesão, formando uma unidade textual, essa retomada, vocês terem essa decisão de retomar as ideias que vocês relacionam perante a argumentação do texto de vocês. Tá bom? Vamos lá. Seu texto deverá ser redigido de acordo com a modalidade escrita formal da língua portuguesa, e você também deverá elaborar uma proposta de intervenção para o problema apresentado no desenvolvimento. Opa! Então aqui, proposta de intervenção, a ideia de competência 5. O problema apresentado, onde eu apresento esse problema, onde eu descubro esse problema, é lá no desenvolvimento. Então, desenvolvimento é do projeto 3, então é competência 3. Proposta de intervenção é solução de problema. Competência 5. Ou seja, uma competência depende da outra. Uma competência está totalmente relacionada à outra. Eu não posso só colocar ideias da bolsa dentro da minha redação, e eu não posso só solucionar de qualquer forma. Ela tem que estar articulada conforme o que foi fundamentado. Isso é organização de ideia, isso é relação de ideia. Belezinha? E isso é respeitar o limite estrutural. Então, de novo, aí, competência 2 e 3. Vamos lá. Do texto que é respeito em direitos humanos, ou seja, eu respeitar a diversidade cultural, a diversidade religiosa, a dignidade humana. Então, vai entrar nesse sentido aí a questão, nesse primeiro momento aí, do que vai ser a questão dessas estratégias da arquitetura. Belezinha? Vamos para o próximo slide. O próximo slide, gente, eu trago o esqueminha para vocês. Tem uma tela da minha para a forma de intervenção. O que é isso? Aqui em cima, a gente pode até ainda lembrar do assunto. O assunto é do que o texto vai tratar. A democratização do ensinamento básico no Brasil. O texto vai tratar de quê, gente? O ensinamento básico. Pronto, ensinamento básico. Onde é que vai entrar a delimitação do tema? É onde vai entrar, por exemplo, a questão de democratização do acesso. Democratização e acesso. É onde vai ser as especificações da ideia do tema. Certo? Porque o tema, ele é basicamente uma delimitação de um assunto. Por exemplo, por que que acontece a questão de tangenciamento? Quando acontece a questão do tangenciamento do tema, é porque o aluno, ele está falando do assunto. Ele não está se prendendo ao tema. Uma coisa, por exemplo, é eu falar sobre a questão do aumento do consumo de álcool para adolescência do Brasil. O aumento do consumo de álcool para adolescência do Brasil. É algo mais amplo. É algo mais amplo. Certo? Então, o que o meu texto vai querer que eu mostre, que eu relate, é a questão de o que faz ter esse aumento excessivo de consumo de álcool. Belezinha? Agora, quando eu trago o tema, a realidade da glamburalização do mundo abusivo de álcool no Brasil. Aí, isso é diferente. Por quê? Quando eu trago essa ideia de glamburalização, é como a população tem essa visão de exaltação do consumo de álcool. Então, por exemplo, o que é que eu vou relacionar aí? A mídia. Eu vou relacionar aí a influência familiar. Entendeu? Então, é nesse sentido. É o mesmo assunto? É. Mas são em abordagens diferentes. Então, cabe a nós entender qual é o tipo de abordagem que o tema quer que eu sinta a mente, que quer que eu problematize, para eu me prender ao que o tema quer. E aí, eu não tangenciar, nem totalmente, nem parcialmente. Eu seguir uma visão lógica do que o tema me exige. Belezinha? Vamos lá. A ideia, a segunda ideia aqui é a ideia de tese. O que é a tese? O posicionamento. Certo? Causa do problema. Causa do que leva aquele problema a acontecer. O que é que faz aquele problema a acontecer. Ou, além disso, consequência, né? O que esse problema pode causar na sociedade. Não só o que causa, o que leva o problema a existir. Mas o que o problema leva a acontecer. Traga consequência. Caso você queira apresentar até de causa, consequência. Viu? Não sempre pode apresentar sobre os casos. Também está ótimo. Tá bom? A pré-0 vai ficar basicamente aonde, gente? Na introdução. Finalzinho da introdução. É onde você apresenta essa visão de discussão, de posicionamento. Viu? Os argumentos. Os argumentos, geralmente, gente, eles vão ficar onde? Lá no desenvolvimento. Primeiro desenvolvimento. Certo? Primeiro probleminha. Primeira sustentação de ideia. Primeira argumentação. Proposta de intervenção. Segundo desenvolvimento. Segundo probleminha. Segundo a fundamentação e finalização. Proposta de intervenção vai ser a soluçãozinha. Vai ficar lá na conclusão. É o que vai funcionar de acordo com o que foi abordado. Então, tema, apresentação do assunto. Apresentação da problemática. Tese, causa do problema. Argumento, sustentação do probleminha aqui da tese. E proposta de intervenção e solução do probleminha abordado. Deu para entender até aí? Pronto. Então, vamos para o próximo slide. Então, deu para entender essa primeira parte, né, gente? Pois, vamos lá para o próximo slide, tá? O próximo slide que eu trouxe para vocês é os critérios. Ai, desculpa. Os critérios do texto citativo-arregumentativo. Vamos lá. Primeiro critério. Apresentar uma tese, ou seja, um posicionamento, um ponto de vista. Desenvolver justificativas, ou seja, apresentar estratégias, recursos para comprovar a minha ideia de tese. Certo? Para comprovar essa tese, uma conclusão do detestamento da discussão elaborada no texto. Com o ponto de processo argumentativo, ou seja, a ideia de unidade textual. Detalhe. Com o ponto de processo argumentativo aqui, o que vai ser? Pode apresentar. Vou até colocar aí um parêntesizinho no caderninho de vocês. E colocar, tá? Processo argumentativo. Abre o parêntes. Introdução, desenvolvimento e conclusão. Beleza? Então, vamos lá. Apresento a tese. Justifico. Vou apresentar essa tese argumentativo. Que justifiquem essa tese, certo? E vou, na conclusão, eu vou mostrar como que aquele problema vai ser solucionado. Então, meu texto, gente, ele basicamente é composto por essas três partes. Eu apresento o problema. Na tese, eu mostro a causa do problema. Eu mostro a causa do problema. O desenvolvimento, ele vai ter a função de eu mostrar como, como que aquele problema se apresenta na sociedade, certo? Então, introdução. Eu apresento a causa do problema. No desenvolvimento, eu mostro como que aquele problema se evidencia na sociedade. E, na conclusão, eu vou solucionar. Eu volto solucionando aquele problema ali. De uma maneira eficaz e uma ideia de solução, gente, que, por favor, seja aplicável. Eu não vou colocar ideia de solução, isso que vocês não vão conseguir solucionar, não. Tá bom? Vamos lá. Aí vem a ideia de tese. Primeira ideia de tese aqui. A tese é a ideia que você vai defender no seu texto. Ela deve ser relacionada ao tema e apoiada em argumentos ao longo da redação. Então, não é só eu colocar a causa do problema e lá no desenvolvimento eu vou apresentar outro problema nada a ver, não. Tá? Tem que estar tudo articulado. Por isso, a ideia de se fazer um projeto de texto, um planejamento textual, para você poder... Ah, na introdução eu vou apresentar isso, no desenvolvimento 1 isso, no desenvolvimento 2 isso, na conclusão isso. E detalhe, gente, apresenta em tese, esqueci e complemento. Na linha de tese a gente vai ver como fazer isso, tá? Argumento. Argumento é a justificativa para convencer o leitor a concordar com a tese defendida. Cada argumento deve responder a pergunta por quê em relação à tese defendida. Certo? O que é isso, Silvalena? O argumento, certo? É o que eu uso, é o recurso que eu uso para fundamentar o meu posicionamento, o meu ponto de vista. Então, a estratégia que eu pego para funcionar como embasamento da minha ideia. Certo? Então, a minha estratégia argumentativa, ela não tem só a função de ser um repertório, não. Ela tem a função de comprovar o meu posicionamento. Por exemplo, na linha lá que eu dei para vocês o exemplo, por exemplo, de álcool, não sei se foi na aula do pré ou do terceiro ano, não me lembra o certo. Mas eu trouxe lá uma tênia para vocês que era falando sobre a glomerulização do álcool. Aí, eu trouxe uma introdução, coloquei lá uma introduçãozinha, certo? Se eu não me lembro que foi a introdução, se foi o desenvolvimento, acho que foi o desenvolvimento. Que eu coloquei o desenvolvimento, ele é baseado, por exemplo, em dois repertórios socioprodutivos. É você fazer, por exemplo, vamos lá. Tem a questão do abuso do álcool. Como ideia de tese, vamos supor que eu falo de uma ineficácia da lei, certo? De uma ineficácia da lei, quanto a questão de fiscalização dos pontos de venda, alcoólico, dessas bebidas alcoólicas. Aí, lá no desenvolvimento, eu usei como tese a questão da ineficatividade da lei. Inecatividade da lei, pronto, né? Lá na ideia de desenvolvimento, eu pego essa ideia de ineficatividade da lei e eu usei, por exemplo, o poder legislativo. Que foi para mostrar que existe a lei da babada, a lei das babadas. Que é uma lei, certo? Que funciona como uma forma de combate, certo? A esses pontos de venda, de bebidas alcoólicas a menores, certo? E aí, eu comprovo essa ideia já com um segundo repertório. Que é, por exemplo, vamos supor, um dado estatístico, certo? A lei, lá a gente coloca lá a lei dizendo que ela funciona como uma forma de combate. No entanto, a lei, ela se mostra inefetiva, insuficiente, ineficaz. Por quê? Conforme a peça realizada pelo IBGE, 30% dos jovens já fizeram o uso contínuo de algum tipo de bebida alcoólica. Pronto. Então, o meu segundo, a minha segunda justificativa, ela já está comprovando com a primeira, certo? Então, muitos alunos, eles fazem isso. Eles colocam o repertório, fazem uma legitimação. A legitimação do repertório é você, na hora que você bota o repertório, a estratégia argumentativa, certo? Você coloca o seu posicionamento e você já pode colocar um segundo repertório para ele comprovar o primeiro. Então, é como se fosse um entrelaçado de ideias que um já comprova, um já reafirma a ideia do outro, do anterior. Isso é totalmente válido de vida super inteligente dentro do texto, tá bom? Então, é pensar nesse sentido aí. Vamos lá. E deve responder a pergunta por que em relação à tese da atendida. Por que aquele problema existe? Eu dou até uma ditazinha para vocês. Dica para o desenvolvimento. Podem anotar aí. Dica para o primeiro desenvolvimento. Você pode fazer a perguntinha. Por que esse problema existe? Probleminha é a tese. Você pergunta por tempo. Você pergunta por lá por tempo. Por que esse problema existe? Não estou dizendo que isso vai dar o seu desenvolvimento, entendeu, gente? Mas pode ser uma possível ideia para melhorar e já dar um impulso para você formar o seu primeiro desenvolvimento. Então, por que esse problema existe? A resposta pode ser o seu topo para as aulas ou a sua tese. No segundo, você pode pensar o que impede esse problema de ser resolvido. Já pode vir uma segunda ideiazinha aí que pode facilitar na hora de você formular o seu desenvolvimento, tá bom? Vamos lá. Finalizando aqui o outro e o outro. O dois. Utilizar as estratégias argumentativas para expor o problema discutido no texto e detalhar os argumentos utilizados. Então, não é só, como a gente estava falando ainda há pouco. Não é só você colocar o repertório no seu produtivo. Ele tem que ter uma função específica que tem que ser comprovado. Além de ele ter uma importância perante o tema, ele tem que ser algo que sustente a minha ideia. Porque o meu repertório, gente, ele não vai ser só uma estratégia específica, não. Ele tem a função de ter pertinência, de ter legitimidade perante o problema do tema. Por isso, não é qualquer repertório que vai caber. É por isso, por exemplo, que eu não indico vocês colocarem desenhos. Não é que está errado, entendeu? Mas, por exemplo, um desenho perante uma lei, ele não tem tanta legitimidade. Ele não tem tanta pertinência diante do tema. Entendem? Então, pensem nessa visãozinha aí. As estratégias argumentativas são os recursos utilizados para desenvolver o documento de modo a convencer o leitor. Tipos, nós temos dados estatísticos, coloquem a fonte. Dados estatísticos, coloquem a fonte. Exemplo, você pode fazer um exemplo, você pode usar um exemplozinho, por exemplo, sobre abuso sexual. Então, você pode citar o exemplo lá, o que aconteceu, o caso que aconteceu em Castelo do Piauí. Então, você pode usar pesquisa, segundo pesquisa realizada pela UFMG, pela UFRJ. Então, você coloca o órgão que realizou aquela pesquisa e o resultado da pesquisa perante a ideia do problema, tá? Citações, pode ser diretas ou indiretas. Coloca o autor, a formação, se ele é filósofo, se ele é sociólogo, se ele é literário, tá? E o outro depoimento especialista no assunto, por exemplo, o tema é sobre meio ambiente. Aí, você coloca um depoimento, uma citação lá, uma ideia lá, por exemplo, do Paul Watson, que é ex-presidente do Greenpeace. Tá? Então, pode relacionar alusões históricas, por favor, tenha alusões históricas de maneira, por favor, ele, né, é cronológica, tá? Não vamos colocar na introdução Guerra Fria e no primeiro desenvolvimento o período neolítico, não, tá? Façam isso em ordem cronológica. Primeiro período mais antigo e aí você vai evoluindo, fazendo um passeio, dando assim pela história. Tá? Alusões literárias, essas alusões literárias, elas não podem ser do momento literário, por exemplo. Tem mencionamento básico, você pega a questão do Realismo e Naturalismo, né, que retratava sobre a questão das mazelas sociais no século XIX, tá? De uma maneira geral. Ou você pode trazer o livro, o cortiço, lá da Luísa Bebedo, que já é uma referência mais específica, também relacionada ao tema, tá? Como a população que vivia do cortiço, né, vivia em condições de saúde e de sobrevivência, pode ser. Ou o culturário, o que são essas alusões culturais? Filmes, séries, músicas, tá? Documentários que tenham também reportagens, que tenham também essa visão de alusão de referência conforme o tempo, tá bom? E comparações entre fatos, situações, épocas e lugares distintos, por exemplo. O tema é sobre gestão de lixo, então você vai fazer uma comparação, uma relação entre com o lixo é tratado no Japão, por exemplo, e como ele é tratado no Brasil, tá? Pode ser ali uma referênciazinha pra vocês. Pra finalizar, eu trouxe uma dicazinha pra vocês. Ao explorar os estatais argumentativos, busca organizar as ideias de forma que eles se relacionam de uma maneira coerente e inteligente para o vencer do leitor. Por exemplo, eu já dei até esse exemplozinho pra vocês, vamos lá. Na introdução, gente, eu uso uma ideia de citação que tem uma visão universal, por exemplo. Citações, geralmente, elas têm uma visão muito ampla, né? Algo mais subjetivo, mais reflexivo. Aí você pode usar na introdução. Quando chegar no desenvolvimento 1, você já sai, você já faz uma, digamos assim, você torna, sai dela de uma visão mais universal e torna ela uma coisa mais palpável, mais próxima da nossa realidade. Que aí você pode trazer, por exemplo, uma visão histórica, certo? Que aí você vai abordar aquele probleminha, né? De uma maneira já, num momento, já mais, já mais presente na nossa sociedade, tá? No segundo desenvolvimento, você já evolui novamente. Você já traz ela, por exemplo, um dado estatístico pra um momento atual, que acontece no Brasil atual, perante aquele probleminha, perante aquele alíquo que foi apresentado. Tá bom? E aí, na conclusão, você faz uma retomada dos repertórios usados no texto, quando você pode retomar a introdução. Lembra? Conclusão, eu não apresento repertório novo. Eu retomo o repertório já utilizado, tá bom? Não vou apresentar repertório novo na conclusão, não, porque senão ele vai perder a função de conclusão, de retomada, e aí ele vai ter uma função argumentativa. Então, é como se você tivesse que fundamentar aquele repertório de novo, e aí ele vai sair da ideia de conclusão e você vai ferir o limite estrutural. Ele vai sair de conclusão e vai voltar a ser desenvolvimento. Aí a sua redação vai ficar sem conclusão. Ou isso vai ficar misturado e vai interferir na tua pontuação de competência 3. Tá bom? Então, organiza a ideia, faz um planejamentozinho pra poder fundamentar a ideia de uma maneira articulada. Belezinha? Então, era isso aqui que eu queria apresentar pra vocês hoje, tá bom, gente? Então, abraço e até a próxima aula, tá bom? Tchau!